Pessoal, olha essa menininha aqui, ela é amelca, foi resgatada lá no Imbu, tá bom? É a verdadeira vinalata brasileira, caramelo, carinha preta, muito carinhosa. Ela vai estar lá no nosso evento, na Avenida Papegu 1721 no sábado, tá bom? Seja especial na vidinha de um serzinho desse aqui. Quando a gente consegue arrumar um ar digno, uma família, não que adote por emoção ou alguma coisa, adote por razão, que você sabe que ela vai viver com você 15, 18 anos. Aí você pode adotar a Melzinha, tá bom? Se você não puder adotar ela, nos ajude divulgando o vídeo, curta a nossa página para que a gente possa arrumar uma família digna para todo mundo, tá bom? Avenida Pacaembu 1721, todo sábado. Graças a Deus, o sábado passado foram doados todos, todos os carinhas. Vamos ver se esse sábado a gente também consegue arrumar um ar digno para todo mundo. Não esqueça, curta a nossa página e divulgue esse vídeo da Melzinha, tá bom? Valeu, pessoal!